Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Professor do Mato. E a dica de hoje é se você precisa, se você tem a necessidade de estar se enfiando dentro da mata para estar fazendo uma selva de paca. Vou dar a resposta para vocês, uma breve demonstração. Vocês podem ver que eu estou aqui num pasto, tem uma estrada, estou na estrada aqui, não é uma estrada de rodagem, mas é uma estrada do pasto, da propriedade, vocês podem ver aqui o capim da Chiara. E ali nós temos a mata. E agora eu vou mostrar para vocês a distância, mais ou menos, da estrada, do pasto, onde tem circulação de gado. Como alguns de vocês devem saber, as pacas não gostam de transitar no local onde tem a transitação de gado. Porque eu imagino que seja pelo fato do gado defecar e urinar muito para todo lado. E eu imagino que elas não gostam disso. Os pacos são animais que praticam o hábito da higiene. Não sei se é um monte de vocês sabem, mas nunca te viram. Elas colhem nenhum local. Está defecando. E não são como alguns animais, né? Como bois, porcos e outros. E aqui vocês vão ver mais ou menos a distância que é da minha selva até no mato, né? Poucos minutos a gente já está aqui dentro da selva. Chegamos já. Essa é a minha selva. Pouquíssimos minutos, né? Vocês vão ver aí no vídeo, que eu acho que não gastou nem... Acho que nem 30 segundos. Considerando que eu estou andando, nem falando. Se eu não estivesse só andando direto, eu gostaria uns 10 segundos do pasto até aqui no local da selva. Então é isso aí, gente. A gente não tem necessidade de você estar se enfiando dentro do mato, a não ser que seja um local onde você já tenha conhecimento. A gente sabe que as pacas têm o costume de passar por ali. Então, compensaria. Mas aqui, nesse local, é um local novo. Já fiz selva, aquele poleiro ali de observação é meu. Meu mesmo que fiz. E atentos, né? Eu não coloco nada aqui. As pacas aqui deram a sumida. A gente vai fazer um teste para ver se come. Beleza? Forte abraço do seu amigo Professor do Mato.